a família meta 69 bia passando aqui algumas dicas e pra falar desse tempo doido não sei se com vocês está acontecendo a mesma coisa estou aqui em belo horizonte tem hora que está chovendo muito e o chão está até molhado ainda com poços tem hora que para e dá esse sol de uma vez só a gente não sabe a gente vai indo assim e não sabe o que a gente faz a gente coloca aqui igual agora mesmo estava chovendo estava tudo molhado tinha que secar tudo agora já deu uma estiada vinha mas o céu ainda está bem nublado bastante nos carregadas certo aí pessoal teve uma escrita me pediu para me dar um pouco rapidinho pela estabelecimento aqui ela queria ver como que eu estava colocando os trentos né eu coloquei eles nesse suporte aqui está vendo ela perguntou como que era o suporte é um suporte de plástico que eu tinha aqui certo mas você compra ele dá para colocar dois três é aquele suporte que coloca o mento certo aí eu coloquei os trentos um em cima do outro estou colocando de todos os sabores coloca em uma taça e alguns mostrando assim ou senão assim também você pode usar uma caixa e colocar desse jeito aí certo coloquei aqui na frente os amendoins também o pirulito grande e as pipocas bolão tá vendo biscoitos esse aqui vende bastante da baldo já tinha falado pessoal que são biscoitos um biscoito que vende bastante deu um aumento aí mas é muito bom coloquei os leites os biscoitos em geral e alguns índices de mercearia também coloca pouco dois três de cada sempre prestando atenção no vencimento alguns produtos de limpeza também os que sai mais bom brilho outra coisa sabonete certo creme dental papel ninho enfim pois que as pessoas usam mesmo não sei se devido ao vidro e a luminosidade que agora muito claro aqui você está dando para você ver ela me perguntar também a respeito dos vidros né esses vidros aqui tem várias coisas pessoal tem de palmito tem de azeitona entendeu tem até um aqui tá deixa ver aqui ó tá vendo ó esse aqui ó é vidro de palmito muito no restaurante sempre encontra eles são os vidros muito forte sabe então eu comprei alguns na época que com bastante vidro ele é bem lacradinho em cima você pode lacrar ainda mais aí para não entrar formiga nem nada certo aí você pode colocar tá vendo eles são muito bonito e muito bom as balas colete está vendo certo a paçoca para dor em vista de formiga né certo você pode colocar assim promoções na frente coca-cola certo vai colocando também que você pode colocar tem um ato naquele aberto lá mas eu deixei durante o dia desligado não gastando luz à toa não e aí que o seu vendedor da coca-cola ou com bebe você pode conseguir também uma placa assim certo que a pessoa já chega aí enquanto as placas aí também invita também da pessoa sujar a roupa ela é uma placa que invita de sujar a roupa aí certo coloca aí seja bem-vindo certo coloquei aqui na frente também o suco que o pessoal também pede suco ele tava guardado mas no fundo agora fiz uma na frente balas chicletes certo vários sabores bate chocolate chicletes certo uma boa pedida aí também pra pra época aí de calor é o açaí aí você pode colocar também o açaí aí pode ser na tigela senão pode ser o açaí simplesmente dito aí no copo de plástico certo coloca que você aceita os cartões certo doce você coloca aí ao pé de moça doce de duas cor doce de amendoim que é os doces baratinho máscaras enfim tem alguns das pinga barreiro presidente mas a gente põe e não vende dificilmente deixa aí se vender algum tudo bem certo já fazendo a decoração de natal posto aí aí tem um cardápio aí também que a gente também vende salgados o pessoal pede também as queiros certo pipoca não pode faltar bala de aroma certo então a gente tem que ter coisas que a gente vende certo enfim água não pode faltar tá vendo aí ó agora pode faltar estoquezinho balas palito se for comprar palito você compra dessa caixa maior que vem muito palito muito mesmo são cinco mil palitos aí pra você ver é muito palito sucos leite álcool entendeu café açúcar entendeu tem que ter um pouco de cada coisa frisos aí você coloca bastante coisa nele aí certo pão de queijo picolé aproveitar bem friso certo refrigerantes também certo água não deixar dar muito gelo na camada de gelo certo e aí e enfim né tem mais frisos mais geladeiras enfim a gente tem que ter um pouquinho de cada coisa e para me responder essa escrita aí o ambiente tem que ser o mais gostoso possível o ambiente gostoso certo eu trabalho na grade aqui já trabalhei com grade aberta mas você trabalha na grade que é muito melhor é melhor coisa que tem a sensação de segurança você está no ambiente seguro onde você está trabalhando e as pessoas vêm até você não você até as pessoas e as pessoas que entram você tem uma segurança sabe você está de costas alguma coisa é muito bom você pode colocar ainda vendo atendimento somente na grade